Aos ponto 3 de temperatura, falamos ao vivo aqui do professor, do Parque Professor Teobaldo Dique, no coração da cidade de Lajado, direto do acampamento Farroupilha, aqui do nosso município. E o programa Arte de Empreender vem para esse espaço, um espaço da cultura, do gaúcho, das tradições, onde eu terei nesta manhã de sábado, na centésima décima primeira edição deste programa que fala com empreendedores, com gestores, com líderes, com empresários. A grande satisfação de conversar com duas personalidades aqui da nossa cidade. Alexandre Marquesi, coordenador da Associação Municipal do Tradicionalismo Gaúcho, a nossa AMTG, e também Carlos Rexigel, um secretário abnegado, ele que está à frente da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer do nosso município. E para a Rádio Independente é uma honra muito grande estar aqui conversando com esses dois amigos, que têm se dedicado muito, não só à cultura gaúcha, mas no caso do Carlos, a eventos e fazer com que a nossa cultura se propague, não só pelo Vale do Itacoari, mas por toda a nossa região. E nós estamos aqui com muita alegria para bater um papo com eles dois. Com a produção de Angélica Machado, conosco aqui também André Santana, o programa fala para Univates, vestibular de inverno Univates. Acesse univates.br barra vestibular, conheça os cursos e faça sua inscrição gratuita. Ir além é tudo, ir além é Univates. Mari Perim Finger Móveis Planejados, um espaço projetado envolve a todos, com aconchego, carinho e afeto. Conheça Mari Perim Finger Móveis Planejados em Lagiado, próximo a Univates. Cron Centro Regional de Oncologia, qualidade de vida e um atendimento de saúde profissional são fundamentais no processo de recuperação nos casos oncológicos. Conheça o Cron em Lagiado. HS Contabilidade, há 30 anos contabilizando sucessos. Ligue 3710-1866. CDL Lagiado, inteligência a serviço do seu negócio. Agende a visita de um consultor pelo telefone 3710-1299. Se crede, gente que coopera, cresce. Construtora Diamond, é referência de tradição e qualidade em empreendimentos de alto padrão. Construtora Diamond, cuidado e qualidade nos mínimos detalhes. E também conosco, Sesc Sindilogias Vale do Taquari. Confira os benefícios de ser associado ao Sindilogias Vale do Taquari. Aproveite e associe-se agora mesmo pelo telefone 3710-2080. Eu gostaria desde já de agradecer a todos que estão conosco nas plataformas digitais no arroba RD independente ou também que participam conosco pelo 99978-7885. Muito bom dia Alexandre Marquesi, Carlos Rexigel. É uma satisfação tê-los aqui no rancho do Grupo Independente. Bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez na nossa casa do Grupo Independente, na nossa Semana Farroupilha. E dizer que a rádio abraçou, abraçou mais uma vez a Semana Farroupilha de Lajato. Bruneto, a satisfação é tão grande de ver o engajamento de vocês. Agora há pouco eu estava falando para um rapaz que trabalha contigo, no outro ano tu vai ser o presidente, ele está aqui comigo desde que ele começou, eu vou passar o bastão para ele. Estava falando do Adil possivelmente. Adil, isso aí. Ele já está sabendo fazer mais que nós já. Então essa interação entre rádio e Semana Farroupilha e esse contexto todo que está acontecendo aqui para nós como tradicionalistas, né secretário, é uma coisa maravilhosa. Que alegria. E sabe, Alexandre, que está no DNA, a gente conversa bastante, especialmente com o Carlos lá na empresa, né? Estes são os momentos em que nós vemos a força e a importância do Grupo Independente. Quando nós nos deslocamos, saímos um pouquinho lá da nossa base e vamos ao encontro do nosso ouvinte, dos nossos amigos, dos nossos clientes, para levar muito mais do que simplesmente comunicar para o público vir para cá, porque o objetivo da Rádio Independente é esse, nós precisamos comunicar os acontecimentos para que o público venha até os eventos, né Carlos? Mas é muito mais do que isso, é nos relacionar, é abraçar os nossos amigos, é trazer para dentro do nosso espaço um ambiente de confraternização e só por isso já vale muito a pena. Bom dia, Bruneto. Bom dia, Alexandre Marquesi. Bom dia também especial aos ouvintes. Bom, né Bruneto, o Alexandre comentou praticamente tudo que resume a importância de vocês estarem aqui conosco e posso te dizer que para mim é uma honra muito grande estar vindo a primeira vez no teu programa, o Arte de Empreender, no qual em alguns momentos, dependendo muito do empresário que está ali, eu gosto de estar assistindo porque a gente sempre pode aprender alguma coisa, alguma boa prática, né? Isso é importante. E esse é o principal objetivo também, Carlos, desta editoria, né? E pode ver que nós não escolhemos perfis. Todo mundo que empreende passa pelo nosso microfone. Desde o pequenininho, lá o menor, passa aqui pelo Arte de Empreender também, até o grande, porque para nós todos eles têm uma grande importância dentro desse cenário. E vocês estão empreendendo aqui, né Alexandre? A MTG empreende fazendo um evento como esse, né? Quando tu fala em empreender, eu acho muito bacana isso, não existe o tamanho de empreender, até porque ninguém nasceu grande ou teve condições de ser grande logo, né? Alguns nasceram, tiveram oportunidades, mas abraçaram elas para continuar sendo grandes. Ah, meu vô, meu pai, eu sou de família humilde, meu vô era alfaiato em Boqueirão do Leão, meu pai veio para alfaiato para estudar, trabalhar pela cama e a comida, então são momentos de vida que a gente vai vivendo e vai empreendendo e vai trabalhando sobre isso. Grande não sou, nunca vou ser, eu acho, até porque a gente não consegue ter esse estralto, mas se vive-se bem e se trabalha, se mantém, faz a coisa certa. Estou aqui engajado na comunidade e acho que essa parte do empreender com o tradicionalismo, com a cultura que faz o Carlos, com a rádio que faz vocês, é constante o entorno, uma coisa puxa a outra. Que bacana. E nós vamos conversar, Alexandre, bastante sobre isso depois também, Carlos, que é exatamente isso que nós queremos trazer para esse propósito. O tradicionalismo, sim, ele movimenta a economia aqui na nossa região. E nós, ao longo desses oito dias, estamos aqui desde a terça-feira e ficaremos até a próxima, nós também estamos com esse propósito de fazer com que as pessoas movimentem junto com o entretenimento, né, Carlos, a economia local. Sim, a economia, a cultura, né, Ricardo, não só do tradicionalismo, né, a cultura do gaúcho, que é o tradicionalismo, né, mas a cultura como um todo, ela movimenta muito a economia. E a gente tem que ir além disso, inclusive, ela, a cultura, ela é a educação, né. Sim, sim, sim. Eu estava comentando antes aqui, antes de começar o programa com alguns colegas aqui da, inclusive com a Aline Silva, que está aqui com a gente também, em 17 a gente começou a Semana Farroupilha levando as escolas para dentro dos CTGs. E me chamou muita atenção naquela época, Bruneto. A gente via poucas meninas com vestido de prenda, poucos meninos com a bombacha, né, com a indumentária. E essa semana o que eu vi aqui foi, assim, uma quantidade, por turma, uma quantidade bem maior de jovens que vieram aqui participar com a gente das oficinas, utilizando a indumentária do gaúcho. Isso é conhecimento, é gostar, é agregar para o ser humano. Mas tem uma coisa bacana que as escolas estão incentivando, Alexandre, muito isso, tá. Eu vejo pelas minhas duas filhas, né, tanto a de quatro quanto a de nove, elas fazem questão de vestir o vestido de prenda, né, de se arrumar, de colocar a florzinha no cabelo. Isso tem um valor importantíssimo para o futuro, né. É um resgate, né. Voltando ao passado, eu nunca me esqueço, a gente chegava no Banco Banrisul, eu era office boy, na época, eu tinha 14 anos, entrava no Banrisul, os funcionários todos pilchados, caracterizados. Isso foi se perdendo um pouquinho, foi se dispersando, esse movimento todo. Alguns gerentes que estavam lá, daí foram parando, foram parando, foram parando. Agora, isso tá voltando. E eu vou dizer uma mais para vocês. Volta como moda. Sabe o que é a moda? Estão lançando a tradição novamente. No meu ver, hoje está voltando a ser bonito e ser gaúcho. Nós tínhamos perdido essa essência um pouco. Hoje não, estão se recuperando nas escolas, estão se recuperando na escolinha de montaria. Nós não tínhamos, imagina, lajado dessa proporção, nós não tínhamos uma escolinha de montaria. Hoje a gente tem duas ou três. Duas ou três. E, Alexandre, eu quero só fazer uma observação e um link nisso, Carlos. Nós fizemos uma matéria essa semana com o nosso departamento de jornalismo. Uma das lojas que comercializam aqui produtos gauchescos, pilxas e tudo mais, tendo o maior resultado dos últimos quatro anos. Ou seja, é exatamente isso que tu tá dizendo. Claro, está voltando essa participação dos pais, da família, querendo botar uma pilxinha na sua criança, querendo trazer ele pra cá. Realmente nós não tínhamos um lugar que pudesse trazer uma criança com a família pra dar uma caminhadinha, dar uma olhada. Cara, isso encanta as crianças, como encantam os pais. A minha pequenininha só quer ficar em cima dessa vaquinha aqui parada. É isso aí. É o lugar que ela adora ficar. É isso aí. Mas, muito bem. Meus amigos, nós temos aqui no Arte de Empreender a participação da Tamara Bischoff. Todos os sábados ela está conosco aqui. Ela fala conosco sobre postura profissional. Certamente trouxe pra nós aqui uma reflexão também, né, Tamara? Neste sábado. E bom dia. Uma satisfação de ter aqui ao vivo conosco no espaço aqui do Grupo Independente. Bom dia. Bom dia. Bem, muito feliz de estar aqui, né? Está lindo o dia, maravilhoso, contribuindo com essa semana. Eu sou gaúcha orgulhosa, fã do chimarrão. E a reflexão que eu trouxe hoje é a respeito das avaliações que a gente faz de produtos, serviços, profissionais, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas de avaliação, né? Tanto virtuais como físicas mesmo, né? Elas estão muito presentes no nosso cotidiano. Tanto profissionais liberais como empresas utilizam muito essas ferramentas porque elas representam uma informação que elas consideram muito valiosa para o negócio, né? Para analisar o que já é feito e também para poder projetar ações futuras. Além disso, elas também são uma excelente estratégia de marketing porque se configuram naquilo que se chama de prova social, né? Se muitas pessoas falam bem de alguma coisa, a gente acha que, né? É por aí. Então, penso que tem um potencial enorme de influenciar outras pessoas. Mas tem um detalhe bem importante que eu penso a respeito dessas avaliações, né? Elas contam com o pressuposto da verdade, né? Ou seja, de que aquele que avalia vai conseguir transformar toda uma experiência que ele vivenciou num valor numérico. Geralmente, né? Ah, avalia com uma nota de 1 a 5. E daí tu coloca toda uma experiência ali num número. E daí eu trago aqui uma situação para contar de um amigo, né? Um relato dele. Ele estava reunido com a família num sábado à noite e resolveram pedir uma pizza. E para a surpresa dele, a pizzaria oferecia um serviço de entrega bem inusitado. O cliente podia escolher qual personagem de história em quadrinhos entregaria a pizza, né? O entregador, então, iria fantasiado. Aí tinha Homem-Aranha, Incrível Hulk, Mulher Maravilha e alguns outros. Ele combinou, então, a escolha do personagem com uma parte da família. E a ideia era fazer uma brincadeira, dar um susto naquele que fosse atender a porta que não estava sabendo, né? Então, eles estavam animadíssimos, imagina, toda noite ali esperando a entrega da pizza. Quando abrisse a porta, então, né, daria o grande susto. Eis que toca a campanha do apartamento, a família se posiciona na maior expectativa. E quando abre a porta, aparece o entregador vestido com o uniforme da pizzaria. Muito decepcionado, meu amigo, ele pediu uma explicação e o moço justificou que o porteiro não deixou ele subir fantasiado porque era uma regra do condomínio. A frustração foi tão grande que meu amigo entrou lá no site de avaliação e deu as piores notas para tudo, inclusive para a qualidade da pizza, que não tinha nada a ver ali com a história, né? Algum tempo depois, esse meu amigo, que também é proprietário de um negócio, recebeu uma avaliação ruim, né, do produto dele, que ele achou leviana. Esse fato fez com que ele lembrasse, né, do que aconteceu com ele. Ou seja, num momento de decepção, ele se deixou levar pelo ímpeto e ele contribuiu, então, para que o ranking daquela pizzaria decaísse, né? Esse é um caso banal que eu trago aqui, mas eu trago esse para a gente poder pensar nas consequências, né, do que a gente faz em todas as situações, não tão banais também. Eu proponho essa reflexão, então, para a gente pensar quantas vezes nós deixamos a nossa criança interior se manifestar quando nós somos desapontados, né? Além de nos expor desnecessariamente, podemos estar prejudicando um profissional ou uma empresa toda. Então, ao avaliarmos negativamente, porque positivo é fácil, né, é tranquilo, mas ao avaliarmos negativamente, isso vale para produtos, serviços, posicionamento nas redes sociais, convém que a gente não faça isso no calor da hora. Eu diria assim, procure contar até 10, dá uma voltinha, deixa a emoção baixar e depois se posicione de acordo com aquilo que você achar correto. Eu acho que nós podemos e devemos expressar a nossa opinião, mas levando sempre em conta que toda ação tem uma reação. Muito bem, Tamara. Suponho que aqui também, né, Carlos, a gente tenha muitas, e Alexandre, muitas avaliações aqui desse movimento e certamente a gente tem que extrair o máximo possível aí para poder melhorar, né? Sabe que, Tamara, eu achei maravilhoso a tua colocação. E eu vejo de outra forma, eu vejo que o negativo é o fácil de fazer. Se posicionar negativamente é o mais rápido. Eu vejo isso ao contrário do que tu falaste. Eu vejo o negativo é o fácil de fazer. Eu quero ver se posicionar positivamente. Chegar naquela pessoa, falar para ela, gente, pizza de vocês é ótima. O atendimento de vocês é maravilhoso. Porque no momento que passou a entrega, veio o cara, terminou. E o negativo não, o negativo fica. Isso é assim para tudo e para todos, em qualquer situação. Ah, furou o pneu do meu carro. Bah, negativamente, o problema está instalado. Depois que tu consertou, tu esquece que ele furou. É assim a vida, né? Certamente. Muito bem. Bueno, gente, nós vamos para um intervalo comercial rápido. Tamara, obrigado por ter vindo até aqui, por contribuir sempre com a arte de empreender. Obrigada. Tamara sempre traz para nós uma ótima reflexão. Nós vamos agora para o intervalo, voltamos logo aqui direto do acampamento Farroupil de Lajado, falando ao vivo do espaço do Grupo Independente, com Alexandre Marquesi e também Carlos Reixigl. Nós voltamos em breve. Arte de empreender. Arte de empreender. O mundo é um livro e quem não viaja, lê apenas uma página. Frase de Santo Agostinho. O Sesc proporciona a oportunidade de viajar por todo o país. Você que é empresário do comércio de bens, serviços e turismo, pode se beneficiar também, assim como seus colaboradores. Associado do Sim de Lojas tem condição especial. Nos contate pelo fone 3710-2080. Aqui estaremos orientando você. CDL Lajado. Inteligência a serviço do seu negócio. Vendas mais rápidas e seguras com melhores resultados. Conheça soluções que o SCPC oferece em consultas de pessoa física e jurídica e construa relacionamentos de longo prazo com seus clientes. CDL Lajado. Inteligência a serviço do seu negócio. Agende uma visita pelo fone 3710-1299. Lula, tá com você. Eu quero falar com todo o povo brasileiro. Pra você que precisa do auxílio de 600 reais, vamos garantir que ele continue no ano que vem. Pra você que empreende, vamos garantir crédito com juros baixos. Pra você que está endividado, vamos renegociar suas dívidas pra limpar seu nome. E pra todo o Brasil, vamos garantir salário mínimo forte, emprego. E a vida vai melhorar. Já fizemos uma vez. E vamos fazer melhor. Saúde de qualidade que faz bem a sua vida. E a todos que estão à sua volta. É o Crom. Centro de Oncologia em Lajado. No térreo do Centro Comercial 300, no bairro São Cristóvão. Ambiente acolhedor para pacientes e acompanhantes. Atendimento particular e por meio de convênios. Para que você e sua família sintam-se realmente bem cuidados. Crom. Afinal, a vida é o que importa. Vote 131. Olívio Senador. Quando os trabalhadores não tinham voz, Olívio ajudou a criar a Intersindical. Quando não tinham vez, ao lado de Lula, fundou o PT. Como prefeito de Porto Alegre, implantou um orçamento participativo. Quando o governador decretou o salário mínimo regional mais alto do país. A experiência do Olívio Dutra recomenda que ele seja senador para me ajudar a governar o Brasil. Frente da Esperança, Deputação Brasil da Esperança, PT, PC do BPV, Federação Pessoal... HS Contabilidade e Acessoria Empresarial oferece auditoria e perícia contábil. Análise econômica financeira. Análise de viabilidade de negócio. Acessoria contábil. Contabilidade para o ramo imobiliário. Contabilidade em geral. Planejamento fiscal tributário. E registro de empresas. HS Contabilidade e Acessoria Empresarial. Escritório em Lajeado, na Rua Francisco Oscar Carnal. 294, sala 101. Já pensou em iniciar sua carreira na área da tecnologia em menos de um ano? O CRITI da Univats é uma formação completa e imersiva, 100% focada no mercado digital. A formação tem apenas 10 meses de duração e você só paga depois de formado. Acesse univats.br barra CRITI e saiba mais. E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Cicred, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento da sociedade porque reinvestimos recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende o mundo melhor. Abra sua conta com a gente. A construtora e incorporadora Engie Gold está cada vez mais presente na vida dos lajadenses. Conheça o edifício Golden House e seja você também um cliente Engie Gold. Apartamento de um, dois e três dormitórios no bairro Florestal, em Lajado. Saiba mais acessando engiegoldconstrutora.com.br. Brasil Viagens com Vida. Salto do Yucumã e Ametista do Sul. De 31 do 10 a 1º do 11. Com visita ao Parque do Turvo e Acumã, com guia local. Visita a Igreja São Gabriel, Shopping das Pedras, Vinícola, Parque Museu e Ametista. Um café colonial, dois almoços e muito mais. Vagas limitadas. Ligue 3011-6311. Lotariohan. Especializada em equipamentos para gastronomia e refrigeração comercial. Encontre tudo para sua cozinha comercial ou industrial. E ainda, concorra uma moto zero quilômetro por mês na campanha Sorte Sobre Rodas. Acesse lotariohan.com.br. Funerária SAPC, credenciada a crematórios. Providencia toda a documentação necessária nesse momento tão difícil. Aceitamos parcelamento. Fônetra 714-1999. UATS 999-96-4233. Olá você, já preencheu o seu cupom? Nós da Ayrton Corretora de Seguros estamos esperando para fazer o seu seguro. E concorrer todos os meses a uma moto zero quilômetro. Nós trabalhamos para proteger seu patrimônio. E colocar uma moto zero em sua garagem. Ayrton Seguros, na Pialho de Vargas, em Lajado. 3710-1966. A moto mecânica está cheia de oportunidades. Aproveite o Festival Volkswagen, de quinta a sábado, com ofertas e condições exclusivas para os premiados SUVs da marca Taos, T-Cross e Nivus, com taxa zero e bônus imperdíveis. Participe do Test Drive, premiado, e confira tudo o que preparamos para você. Moto mecânica Lajado. A BDEL Engenharia e Acessoria é especializada em soluções na área de segurança e saúde do trabalho. A BDEL elabora laudos técnicos exigíveis para qualquer empresa, atendendo a legislação do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, como laudos de insalubridade e de aposentadoria especial. Laudos ergonômicos, cursos, palestras e treinamentos em segurança do trabalho. BDEL Engenharia e Acessoria. Você já sonhou em personalizar o seu lar? A Mari Perim tem soluções inteligentes para transformar ambientes, visando o seu bem-estar e no mês do cliente, para homenagear vocês que acreditam no nosso trabalho e nos motivam a fazer sempre o melhor. Estamos presenteando todos os clientes de setembro com um brinde surpresa. Siga arroba finger.mariperim nas redes sociais e surpreenda-se. Mari Perim e Finger Mófis planejados. Amor e qualidade em cada detalhe. No São Cristóvão Lajado, próximo à rótula da Univax. Arte de empreender. Arte de empreender. Estamos retornando com o programa Arte de empreender, ao vivo aqui do acampamento Farroupilha, na cidade de Lajado, direto do Parque Professor Teobaldo Dic. Nesta manhã de sábado, 17 de setembro de 2022. Um sábado bonito, agradável, que promete ceder muito movimento aqui no parque. Neste dia que nós estamos agora, neste momento, com a temperatura de 13 graus. O que mais? O sol está bom aqui, na sombra está agradável. E nós falamos aqui, direto do espaço do Grupo Independente, neste lindo espaço aqui que a Secretaria de Cultura, junto com a MTG, estão proporcionando a toda a nossa população aqui do Vale do Taquari. Para Univax, Mari Perim Finger Móveis Planejados. Cron Centro Regional de Oncologia, HS Contabilidade, CDL Lajeado, Cicred, Construtora Diamond e também Sesc Sindilogias Vale do Taquari. Quero fazer aqui, ao vivo, um agradecimento especial ao Adil César e a Michele César, nossos patronos aqui do nosso espaço aqui no acampamento Farroupilha. E eles que se dedicam com muito amor e carinho a cuidar de todos os detalhes nossos aqui. Muito obrigado a eles que estão nos ouvindo, o Adil estava aqui agora há pouco. O Alexandre disse, Adil, se tu estiver nos ouvindo, é que tu vai ser o indicado por ele para o AMTG, no próximo ano, tá? Tá lavando a louça aqui do lado. Jovem, um abraço, estando conosco aqui também, Angélica, Aline. E vamos lá, vamos seguir com o nosso papo aqui. Carlos, o significado desse movimento, Net? Da importância desse acampamento, tu já está, segundo ou terceiro teu, na administração municipal? Aqui, no Parque do Professor Tabaldique? É a quarta semana Farroupilha e já é o terceiro acampamento que nós estamos realizando. Certo, mas sobre a tua gestão? O terceiro acampamento. O terceiro acampamento. O terceiro acampamento, isso aí. Qual é o principal significado no teu entendimento desse movimento e de nós, efetivamente, fazermos isso acontecer aqui na cidade? Ricardo, o acampamento não acontecia. A gente trouxe de volta, resgatou, né? Certo, certo. Algumas décadas atrás, até, tem historicamente registro que aconteciam lá na Praça da Matriz. Alguns acampamentos da municipalidade, enfim, as entidades. Representa, assim, um resgate, uma união, uma integração muito grande entre as nossas entidades, as famílias, a educação. Comentamos há pouco sobre a economia, a importância da economia também para a cultura, né? É tudo isso, Ricardo. Eu tenho certeza, tá? Que isso aqui é um caminho sem volta. Cada vez mais, nós vamos estar contribuindo para a educação da nossa sociedade aqui. Certamente. Alexandre, há dois anos e meio atrás, estávamos na rádio lá projetando a empresa e eu disse, Tchê, eu tenho um desafio aqui para vocês. Quero que vocês coloquem na nossa grade um programa diário de gaúcho. Ah, mas Bruneto, tu vê, eu não exijo nada, mas eu sugeri que fosse feito uma editoria diária que hoje, Alexandre, ouvintes e Carlos, é uma das editorias de maior sucesso do Grupo Independente, chamado Bem Gaúcho. Sabe, Bruneto, que quando começou o programa do Renato, foi um susto, foi um susto para todos. Eu me criei escutando a Tropical, o que que era? Roqueiro, rock, depois começou a entrar o sertanejo, primeiro era só rock, sertanejo, e agora o nosso Bem Gaúcho. Quando começou esse programa, eu pensei, pá, mas será que vai? Nossa região, região alemã, muita gente, coisa, cultura, tradição, o abraço da comunidade foi muito grande. Impressionante, claro. Foi impressionante. Claro, né, Alexandre, aqui nós temos comunicadores que substituem o Renato Souza quando do período de feiras, folga e tal. Mas eu preciso aqui fazer um registro ao Renato Souza. Um homem, uma pessoa de um coração enorme, que se identificou muito com a editoria e trouxe também para esse produto, né, Carlos? Competência, seriedade e conhecimento. Então o Renato, além da questão dele, que é uma pessoa extremamente amigável, ele traz muito conhecimento e tem sido de um sucesso. Eu só fiz os parênteses, nós estamos com um banner aqui do Bem Gaúcho atrás, nós estamos todos os dias fazendo a edição do meio-dia e da noite direto aqui do parque. É uma grande inovação do Grupo Independente. Certamente sim. E Alexandre, não existe em nenhum momento, porque a gente acompanha isso todos os dias, algum movimento de rejeição ao produto. Olha que coisa incrível. É maravilhoso. Porque a gente acerta e erra, né? Às vezes tu coloca uma editoria e o ouvinte diz, pá, mas isso aqui não tem nada a ver, não. O Bem Gaúcho, ele foi aceito. Está dentro daquilo que tu falou antes, desse crescimento, da importância e de as pessoas quererem se identificar ou terem uma relação com o tradicionalismo, né? É isso aí. Antigamente a gente tinha essa parte cultural alemã muito forte, muito boa, que temos ainda. Temos ainda, sim. Graças a Deus. Nós só somos o que somos porque somos descendentes de alemães e italianos. Então essa cultura também é uma cultura muito valiosa para nós aqui. Certamente. Mas o Bem Gaúcho veio a somar e a integrar mais isso ainda. Sim. E nós teremos aí logo, logo boas novidades em relação a essas editorias dentro do Grupo Independente, com muito mais força, né? Carlos, os principais desafios de organizar um evento como esse, né? A gente chega aqui, né? A minha esposa, por exemplo, vem aqui com as minhas filhas e... Ah, mas isso está muito lindo e tal. Por trás disso tem toda uma organização, né? Tem todo um trabalho, tem um planejamento. E, evidentemente, que junto com a MTG, mas no teu caso como secretário de Cultura e Esporte e Lazer do município, tu estás à frente desse movimento aqui de estruturar. É fácil fazer isso aqui, Tchê? Olha, Ricardo, a gente vai aprendendo, às vezes vai errando, né? O desafio sempre é a primeira edição de fazer qualquer evento, né? E a gente, modéstia à parte, em 19, quando a gente fez o acampamento aqui, nós acertamos já de primeira. Mas requer bastante planejamento. Um evento como esse, tu envolve muita coisa. Tu envolve um... Não é a estrutura só em si. Mas tudo o que faz com que essa estrutura, ela ganhe vida. Ela tenha um significado, né? E eu vou te dizer o que eu resumo, o que é fator crítico de sucesso para um evento como esse, que tem essa estrutura maravilhosa, um grande parceiro na realização, que é o AMTG, a Associação Municipal de Tradicionalismo, que o Alexandre Marques é o presidente. Nós temos que registrar aqui também o Daniel Becker, que foi o anterior. Um abraço para o Daniel. Que esteve conosco também e está na retaguarda, né, Alexandre? E nós temos, assim, atrás da gente, muitas pessoas envolvidas. No AMTG, nós temos ali diversos piquetes e temos os nossos CTGs que estão aqui conosco. Mas o principal fator crítico de sucesso, Ricardo, que eu vou resumir, é tu conseguir engajar tudo isso. Tu ter um engajamento, tu ter parceiros que venham e acreditem num evento, num produto cultural como é a Semana Farroupilha de Lajado. E aí eu cito também o Grupo Independente que está aqui conosco. Perfeito, muito bem. Alexandre, eu estou em Lajado desde os meus 14 anos, depois fiquei 17, quase 18 anos andando pelo Brasil inteiro e te conheço há, acho que uns 30 anos mais, né, que a gente se conhece. Mais ou menos isso. Mais ou menos, né. O que é que te inspirou a seguir no tradicionalismo? Porque hoje tu ocupa um espaço, estar presidindo a AMTG, no meu entendimento, eu que gosto da cultura, né. Suponho que esteja sendo uma grande honra para ti, um grande desafio. Mas o que é que te incentivou a seguir na cultura? Bom, aí começa que eu tenho que contar um pouquinho do meu passado, o meu avô, nascido e criado lá na Picada Nova, interior de Venâncio, sempre foi pecuarista, sempre teve campo e terra e gado, e lidava no campo dos outros também. E eu herdei essa coisa, os primos, todos laçam, todos cultuam a tradição. Então é uma coisa que vem vindo constante. E meu pai, meu falecido pai, Ireno Marquesi, não era o homem do campo. E essa parte do campo era pelo lado da minha mãe, mas ele sempre gostou muito. E quando eu comecei a laçar, ontem tinha um entrevistado aqui, muito legal, o seu Flávio Ferri. Sim, sim. Doutor Flávio Ferri. Tarde no Contraponto. Quando eu comecei a laçar, o doutor Flávio Ferri, ele quebrava o galho de ser narrador no alto do parque, aqui no Parque do Imigrante. Eu tinha 12 ou 13 anos. O seu Jacob Vaian, da Toyota, doava o gado. O Catito ali da Maravalha, mandava vir 50 res, meu pai mandava vir 20, o outro. Era uma união muito grande, então eu me criei nesse meio. Voltando um pouco ao passado também, Agrovale, Espovale, isso tudo nasceu dos nossos rodeios. Sim, que bacana. Então não tem como a gente não se criar tradicionalista convivendo nesse meio. Carlos, a gente está com o espaço bem reduzido aqui, mas nós temos um bom tempo ainda para conversar. Eu preciso entender e passar aqui pelo microfone da Independente mais uma vez. Os atrativos, o que nós estamos oferecendo? Porque ainda temos três dias pela frente hoje, mais dois. Minto, mais três. Sábado, domingo, se encerra só na terça-feira à noite. O que nós temos como atrativo ainda para passar aqui pelo microfone, para convidar esse povo para vir para cá? A gente comentou antes, eu comentei do fator crítico de sucesso, e a gente tem uma mistura muito grande aqui, Ricardo. A nossa região, ela é muito rica na sua mensigenação. Nós tivemos a colonização portuguesa inicialmente, africana, depois vieram os alemães, os italianos, e hoje a gente tem uma inserção muito grande aqui na nossa comunidade. Para a gente ter uma ideia hoje aqui, como show, vamos dizer assim, principal, às 20 horas nós temos o João Luiz Corrêa, 20 horas. Mas antes... É de grande público. De grande público. Mas antes disso, sabe, Ricardo, nós vamos ter um dia aqui com diversas atividades. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Às 14 horas, atividades campeiras, que o Bento e o Tropilha vão estar se apresentando. Hoje aqui, hoje sábado, às 14 horas. 14 e 30, indumentária gaúcha, que o Bento e o Tropilha também vão estar fazendo apresentações. Às 16 e 30, nós vamos ter um encontro de etnias aqui. Olha só. Que, inclusive, é o tema dos festejos Farroupilha esse ano. Certo. Nós vamos ter aqui, hoje à tarde, aqui, Centro de Cultura Afro se apresentando com dança. O Grupo Oxóssi vai apresentar capoeira. O Grupo Italiano Capel de Palha, que participa, inclusive, do São João no Parque. Sim, sim, sim. Vai estar aqui cantando, se apresentando. A Aldeia Fochá, que esteve ano passado com nós, vai estar aqui também. E para encerrar, o Centro de Cultura Alemã com dança. Isso é tudo hoje. Tudo hoje. Amanhã, domingo, então... Hoje à noite, João Luiz Correia, né? João Luiz Correia. Amanhã, domingo, também, um dia, assim, vasto de apresentações, de atividades. E aí, Diego Rodrigues e Grupo. Está se apresentando às 20 e 30. E, no dia 19, na segunda, Grupo Coração Gaúcho. E, na terça-feira, vamos dizer assim, que é o ápice, né? O 20 de setembro, que é a data magna. A gente tem o tradicional desfile dos Cavalarianos, às 8h30 da manhã, ainda ali do Parque Ney Santos Arruda. Certo. Passando pela região central da cidade e vindo até aqui o Parque dos DIC. Muito bem. Alexandre. Só ressaltando e complementando o que o nosso secretário falou. Hoje à tarde, nós vamos começar a assar o boi no rolete. Opa, esse eu ia te perguntar depois. Para mim, é um ponto, é um marco na tradição e na cultura, aqui do Parque dos DIC, aqui do Lajado. A gente vai começar a assar esse boi ao meio-dia. Meio-dia de hoje? A partir de hoje. Ele vai ser servido só no domingo ao meio-dia. Isso nem é assar um boi, isso é eu fazer um velório de um boi. Inclusive está o forno aqui na frente do CTG Tropilha Farrapa, a 10 metros aqui do espaço do Grupo Independente. Ricardo, aí eu faço uma observação, tá? Um evento como esse, cultural, ele tem, olha só, tem música, dança, ensinamentos aqui, a culinária, e tudo isso, conjugando tudo isso, que é fator crítico de sucesso, essa integração. E uma coisa, Carlos, que me chama muito a atenção desde o primeiro dia, aliás, tem sido assim, é a retomada de um espaço onde se reúnem amigos. Tchê, o que eu tenho visto aqui nesses dias, Alexandre? As minhas filhas correndo aqui vestidinha de prenda, as crianças dançando no palco, que nem ontem a minha menorzinha não queria sair do palco, né? Dançando ali ao som do grupo que estava tocando ontem. É um ambiente familiar, né? Familiar, incrível, e Carlos, que desafio para nós manter isso aqui, Tati. Nós temos que manter esse evento, claro, a cada ano ele melhora, né? Mas nós não podemos deixar de fazer. Ricardo, o lado bom de tudo, que a gente está hoje no quinto dia, né? Indo para mais quatro dias aí de Semana Farroupilha, e a gente está vendo várias oportunidades, várias coisinhas para melhorar para o ano que vem. E nem são falhas. Vou te dar um exemplo dessas questões dos canteiros aqui, ó. Ontem, por exemplo, conversando com o prefeito, com o secretário de obras, a gente, poxa, quem sabe vamos tirar esses canteiros daqui, ó. Que nós vamos ter um espaço maior para poder colocar o palco mais para trás, enfim. Vamos manter toda essa vegetação, mas daqui a pouco a gente melhorar a infraestrutura aqui também. Esse é um dos pontos, e a gente viu vários outros. Então, todo evento, Ricardo, que nós fazemos, independente dele, e deixar claro aqui para o ouvinte que nós promovemos cultura, o evento, ele é uma frente da cultura. Nós realizamos na Casa de Cultura, lá, oficinas em que a gente ensina, nós temos dança, temos teatro, nós temos... Acontece ao longo de todo o ano, né? Aulas de instrumentalização, isso acontece nas escolas também. Então, quer dizer, o evento, ele é uma parte importante da cultura, mas tem todo um conjunto de coisas que acontece ao redor que faz com que tudo isso vá crescendo. Certamente sim, muito bem. Nós vamos agora chamar mais um intervalo comercial, e aí depois vou voltar aqui do direto do acampamento Farroupilho de Lajado, conversando com o Alexandre Marquesi e com o Carlos Rexigo, nossos amigos, os caras são autoridade no que falam, né? O Alexandre é autoridade no tradicionalismo. O Carlos, na cultura aqui, como secretário, como eu falei lá na abertura, muito atuante para nós, eu digo para vocês que é motivo de muito orgulho poder estar recebendo essa dupla aqui no Arte de Empreender. Nós voltamos em breve. Arte de Empreender Se manter em constante capacitação é aprender a lidar com novos desafios que acompanham a globalização econômica, a reestruturação e modernização da administração. Com o cartão Sesc Senac, empresário e colaborador tem acesso a diversos formatos de capacitação. Contate com o SIM de lojas pelo fone 3710-2080 para saber mais sobre a parceria com o Senac. Maristela Zanotto, a senadora dos lojistas, dos empreendedores, dos que lutaram para viver no abre e fecha do governador que renunciou, a senadora das mulheres da vida real, a senadora da metade sul e do interior, a senadora dos que cansaram dos mesmos, a senadora que fala em empregos e gera empregos, a senadora que não vive da política. Maristela Zanotto, por tudo isso, só poderia ser a senadora do Simão e do Argenta, o governador do emprego, o único diferente. CDL Lagiado, inteligência a serviço do seu negócio. Vendas mais rápidas e seguras, com melhores resultados. Conheça soluções que o SCPC oferece em consultas de pessoa física e jurídica e construa relacionamentos de longo prazo com seus clientes. CDL Lagiado, inteligência a serviço do seu negócio. Agende uma visita pelo fone 3710-1299. Saúde de qualidade que faz bem a sua vida e a todos que estão à sua volta. É o Cron, Centro de Oncologia em Lagiado. No térreo do Centro Comercial 300, no bairro São Cristóvão, ambiente acolhedor para pacientes e acompanhantes, atendimento particular e por meio de convênios, para que você e sua família sintam-se realmente bem cuidados. Cron, afinal, a vida é o que importa. HS Contabilidade e Assessoria Empresarial oferece auditoria e perícia contábil, análise econômica financeira, análise de viabilidade de negócio, assessoria contábil, contabilidade para o ramo imobiliário, contabilidade em geral, planejamento fiscal tributário e registro de empresas. HS Contabilidade e Assessoria Empresarial. Escritório em Lagiado, na Rua Francisco Oscar Carnal. 294, sala 101. Cursos técnicos com estrutura de universidade vêm para Univates. Com a duração média de dois a três anos, os técnicos garantem rápida inserção no mercado de trabalho. Inscreva-se agora em univates.br barra técnicos. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe a alternativa. Produtor Rural, conte com o Cicred. Aqui, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções ideais em conta corrente, crédito rural, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. Escolha o Cicred, onde seu agronegócio rende o mundo melhor. Abra sua conta. Aniversário Pandalê Kids. Uma festa de ofertas, prazos e muitos brindes. Em todas as compras a partir de cem reais, você parcela tudo sem nada de juros e começa a pagar somente em novembro. E ainda estoura um balão e ganha lindos brindes na hora. Pandalê Kids, no calçadão de estrela. Está buscando uma moto nova? Só na Valecross, com parcelas a partir de trezentos e dezessete reais, você garante uma Honda CG Fã cento e sessenta. Acesse valecross.com.br ou passe em uma Valecross, na Pasqualina em Lajado e consulte condições. Valecross, segurança para você. Juntos salvamos vidas. Você já sonhou em personalizar o seu lar? A Mari Perim tem soluções inteligentes para transformar ambientes, visando o seu bem-estar. E no mês do cliente, para homenagear vocês que acreditam no nosso trabalho e nos motivam a fazer sempre o melhor. Estamos presenteando todos os clientes de setembro com um brinde surpresa. Siga arroba finger.mariperim nas redes sociais e surpreenda-se. Mari Perim e Finger Mófis planejados. Amor e qualidade em cada detalhe. No São Cristóvão, em Lajado. Próximo, a rótula da Univax. Arte de empreender. Arte de empreender. Estamos retornando com o programa Arte de empreender, direto aqui do Parque Professor Teobaldo Dic, no acampamento Farroupilha de Lajado. E direto do espaço aqui do Grupo Independente, onde nós estamos confraternizando com os nossos amigos, ouvintes e clientes, desde a terça-feira, no dia 13, quando da abertura oficial desse lindo movimento que a Secretaria de Cultura, junto com a Administração Municipal e a MTG, estão promovendo aqui para o nosso povo, para a nossa gente, aqui no Parque Central de Lajado. E agora são 9 horas e 49 minutos, a temperatura está em 16,6, está subindo, promete ser um sábado lindo aí de sol. E eu quero fazer o convite aqui para o nosso ouvinte e que venham até o acampamento Farroupilha. Hoje vai ser um dia de muitas atrações e de muito cultivo às tradições gaúchas aqui no acampamento Farroupilha de Lajado. Para Univates, Mariperim Finger Móveis Planejados, Cron Centro Regional de Oncologia, HS Contabilidade, CDL Lajado, Cicred, Construtora Diamond e também Sesc Sindy Lojas Vale do Taquari. Alexandre Carlos, vou desafiar qualquer um de vocês dois aqui para me responder sobre a importância e o que nós podemos fazer também para atrair mais o nosso empresário aqui de Lajado, as empresas que estão... que são nossas aqui, da nossa terra, né? A contribuírem mais, porque esse é um grande desafio também, né, Carlos? A gente que trabalha com projetos culturais, que precisa do apoio, do incentivo. Olha quem está chegando lá do outro lado, lá. Daniel Armindo. Daniel Armindo Becker. O grande desafio nosso de fazer com que essas empresas e esses apoiadores investam nesses projetos? Bom, primeiro que tu tem que levar algo atrativo para eles. E esse ano, tenho certeza absoluta, que é uma consolidação do nosso... da nossa semana farroupilha de Lajado. O empresário, Ricardo, ele olha muito como um negócio, né? Ele não é, ele não faz, vamos dizer assim... Ele não é de ajudar, sabe? Ele olha o produto dele e ele quer vincular o produto dele a algo que aquela marca dele vai gerar resultado para ele ali na frente. Ele quer ter um retorno. Exatamente. Então, por exemplo, no momento que tu leva uma proposta, tu tem que chegar lá para ele com antecedência, porque as empresas, elas trabalham com planejamento, elas têm orçamento no marketing. Então, tu precisas, assim, trabalhar com o máximo de planejamento possível aqui também, vamos dizer assim, nós, na organização do evento para ter o empresariado junto com a gente. O Natal é um exemplo disso. O Natal, a gente, no primeiro ano, posso citar aqui, a gente teve a Fruc e a Docile como parceiras nossas no Natal. Estão até hoje. As demais, ah, vamos ver, vamos, quem sabe, né? Vamos, ano que vem, vamos conversar. No ano seguinte, já foi oito, dez empresas. Claro, tivemos dois anos aí de pandemia, mas agora com essa retomada aí, né, Carlos? Agora é o momento, né? Exatamente. Eu tenho certeza absoluta, Ricardo, que no ano que vem nós vamos ter mais, nós vamos ter a empresa patrocinando aqui o evento também, as empresas daqui da região. Sabe o que eu penso disso? Eu retorno ao passado, quando a gente fazia aqueles rodeios grandiosos no Parque do Imigrante, as empresas estavam lá, eles não assavam, eles faziam o seguinte, construíam o seu galpão e fazia aquele assado gaúcho, aquela coisa para os seus colaboradores. Imagina nós aqui no Parque dos Diques, com galpões, galpões de empresas. Por que não? Isso seria um ótimo atrativo. Um Cicobi da vida, um Cicred, com o seu galpão, caracterizado por eles, com os seus colaboradores aqui, fazendo a sua parte de alegria, de festa, de marketing também, mas não precisa entrar necessariamente com a grana. Gente, venham para cá, tragam isso para os seus colaboradores. Não só o dinheiro, a gente precisa, claro que tudo hoje mexe na parte financeira, mas seria tão bonito nós termos as empresas acampadas aqui. Certo. E Alexandre, é isso que nós queremos fazer também, através desse programa, incentivar os empresários, e quem estiver nos ouvindo, a incentivar as grandes empresas, pequenas, médias, que podem de alguma forma contribuir para esse evento. Não existe um porte, como eu falava antes, não existe um porte, não existe o pequeno, não existe o grande, existem as pessoas que querem participar e colaborar. Certo. Estando aqui, já estão colaborando, já estão participando. Não precisa entrar financeiramente, não precisa entrar com grana. Venham para cá, venham se divertir. Com o tempo, tudo isso se molda. Com certeza. Carlos, a definição da escolha do nosso patrono aí, desse acampamento, né, Tietchan? Poxa, eu... Olha, quando tu fala desse sobrenome Jaques, né, bom, aí nós remetemos aí, realmente, a raiz da cultura gaúcha aqui no Vale do Taquari, né? Eu tenho amigos Jaques aqui, de Lajado, Sim. o Jean da imobiliário Jaques. É, Cristiano. Grande amigos nossos. Jogamos futebol junto para ver que o futebol, a cultura, ela acaba se unindo, tu faz amigos. Assim, a escolha do nome da pessoa, ela passa por uma indicação e por uma validação sempre das entidades, né? Eu, eu assim, eu te digo que, que é uma pessoa que, pelo que eu conheci, pelo que me passaram, e é muito recente isso tudo que vem para mim, é uma pessoa extremamente rica no que tange a parte cultural. Mas eu passo a palavra para o Alexandre, porque o Alexandre, ele tem o seu Nelson Jaques como, vamos dizer assim, uma pessoa do coração, Isso aí de referência. O seu Nelson, nós somos vizinhos lá fora, O seu Nelson pertence à comunidade, a localidade de Maravalha, Linha Maravalha Cruzeiro do Sul, e a seis quilômetros está a nossa, que é na Picada Nova, já passando a Ponta do Castelhano, entra a Venancio Aires. Mas, sempre teve esse contato pelo interior, por dentro. Então, a família do Cristiano, do Jean, o seu Catito, são famílias tradicionais, como o seu Nelson é. Quando eu conheci o seu Nelson, eu era pequeno, eu tinha oito, nove anos, quando eu me dei por mim, ele já estava ao meu lado. Então, é uma pessoa praticamente da minha família também, como são os outros ali, os guris também. E é um envolvimento muito do interior. Nós tínhamos aqui em Lajado, temos ainda, o senhor Homero Manini. Homero Manini, sim. O Homero Manini, ele foi capataz, campeiro do Rio Grande do Sul. E, por sua vez, o seu Nelson era o amigão dele, que viajava junto, e nos carregava junto. Eu e o Cristiano, nós éramos piada equipe deles. Para vocês terem uma ideia, o que é o piada equipe? Era cinco homens laçando, e tinha um guri, um piazinho, laçando junto. Então, isso me remete ao passado, a gente pensa muito na história desse senhor, que foi o seu Nelson, que é o seu Nelson, porque ele está aqui conosco. Ele é uma pessoa folclórica já, da cidade, um ícone no tradicionalismo. Um ícone no tradicionalismo. E é gaúcho de verdade, um gaúcho raiz, um gaúcho criado. Merecida a escolha. Merecida a escolha. Muito bem. Carlos, nós estamos indo para o final, fizemos um resgate aqui, um resumo desse movimento, desse momento que nós estamos vivendo aqui em Lajado. Sabemos também que temos nas outras cidades grandes bons movimentos também de cultivo, Alexandre, as culturas gaúchas, e todos eles com a sua importância. Mas que a gente possa encerrar aqui, Carlos, fazendo um convite, ainda para o nosso ouvinte aqui da Independente. Esse programa depois, ele fica nas plataformas digitais do Grupo Independente, fica disponível para quem quiser ouvir. mas que a gente possa fazer um convite aqui ainda, encerrando agora o programa, para que ainda quem não esteve aqui, que venha, né? Isso mesmo, Ricardo. Venha ao acampamento Farroupilha de Lajado. Um ambiente familiar, um ambiente com uma estrutura em que tu vais ter muita cultura, tu vai ter gastronomia, as pessoas podem vir aqui, tem o espaço para consumir e poder degustar uma gastronomia típica. Temos o Boi no Rolete, que já daqui um pouquinho vai estar começando a ser feito o assado dele. Venha para cá. Temos hoje, sábado, uma programação vasta, domingo, segunda, e terminando então na terça-feira. O tempo também está nos ajudando, isso é importante, é um dos desafios também de fazer... Fazer eventos externos. Eventos externos, vamos dizer assim, em um ambiente aberto, né? E com certeza as pessoas vão vir aqui e vão ver algo muito bonito aqui na Semana Fácil de Lajado. Muito bem. Alexandre, da mesma forma... Eu gostaria de agradecer ao Grupo Independente, que é o nosso apoiador, à nossa Prefeitura Municipal, no nome do nosso amigo Marcelo Calmi, que sem isso, né, meu secretário, sem o Marcelo dar o nosso aval, gosta, cultua, está sempre junto com nós e dar toda a liberdade para o Carlos fazer o evento. Nada disso seria possível. Lembrar um pouquinho, o boi no rolete amanhã, tá, é preço módico, R$ 50,00. R$ 50,00. São só 300 cartões, tá, será servido aqui no parque ao preço de R$ 50,00. Ah, eu quero o pessoal dos prédios aqui, eu quero almoçar em casa, vem aqui, busca seu pedaço de carne, almoça em casa, depois dá uma passadinha, venham conferir, vai ser um sucesso, faça um marco na semana para a roupilha, o boi no rolete. Que bacana. Alexandre, obrigado, Carlos, obrigado por terem aceito o nosso convite de bater esse papo bastante rápido aqui conosco nesse sábado de manhã, nós que estamos sendo desafiados aqui também pelo horário político na Gratuito, e que a gente possa estar juntos com vocês em toda e qualquer necessidade, Carlos, contem com o grupo independente. Eu faço aqui um registro também a toda imprensa que de alguma forma faz a cobertura desse movimento, todos eles com a sua importância, absolutamente, a todos que estiveram aqui também se desafiando a investir, isso aqui é um investimento também, além de um retorno que a gente tem, a gente faz um investimento que proporciona o quê? A nossa economia, como nós falávamos lá no início. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa. Obrigado. Muito obrigado, grande abraço. Muito bem, nós estamos indo para o final do programa Arte de Empreender nesse sábado, agradecendo a todos os nossos ouvintes, agradecemos também a quem esteve conosco nas redes sociais, nas plataformas do grupo independente e falamos ao vivo, aqui direto do Acampamento Farroupilha, na cidade de Lajado, para Univates, Mariperim Finger Móveis Planejados, Cron Centro Regional de Oncologia, HS Contabilidade, CDL Lajado, Cicred, Construtora Diamond e também Sesc e Cindy Lojas Vale do Taquari. No próximo sábado, nós estaremos falando ao vivo, direto da Salva Cervejaria, na presença do João Giovanella, onde nós estaremos lá batendo um papo muito bacana com ele também, ele que é um grande empreendedor aqui do nosso vale. Entregando o microfone agora para a querida e competente Aline Silva, que está aqui me olhando já no nosso espaço aqui do lado, eu desejo a todos os nossos ouvintes, amigos da Independente, um ótimo sábado e um excelente final de semana. Precisando de certificado digital? O Cindy Lojas oferece soluções com diversas formas e locais de atendimento. O certificado digital é uma identidade virtual que oferece mais praticidade e segurança nas transações online. Ligue Cindy Lojas 3710-2080 e informe-se. CDL Lagiado Inteligência a serviço do seu negócio. Vendas mais rápidas e seguras com melhores resultados. Conheça soluções que o SCPC oferecem em consultas de pessoa física e jurídica e construa relacionamentos de longo prazo com seus clientes. CDL Lagiado Inteligência a serviço do seu negócio. Agende uma visita pelo fone 3710-1299. Saúde de qualidade que faz bem a sua vida e a todos que estão à sua volta é o Cron Centro de Oncologia em Lagiado no térreo do Centro Comercial 300 no bairro São Cristóvão ambiente acolhedor para pacientes e acompanhantes atendimento particular e por meio de convênios para que você e sua família sintam-se realmente bem cuidados. Cron Afinal Afinal